E em Rio Preto, o encontro com prefeitos, secretários e empresários da região reforçou a importância do apoio da sociedade ao Projeto Guri. O objetivo do encontro é despertar a sociedade como um todo para a importância de apoiar o Projeto Guri, que só na região de Rio Preto atende 5 mil pessoas. Esse evento reúne, na verdade, prefeitos, secretários, diretores e representantes do setor privado para que a gente possa discutir um pouco a importância da política pública de cultura e a captação de recursos, que hoje é fundamental para a sobrevivência de todas as organizações e entidades sociais. O Projeto Guri atende 50 mil alunos por ano no estado de São Paulo em quase 400 polos. Desde a sua fundação, em 1995, já foram mais de 700 mil alunos. E como as aulas são gratuitas, por isso precisam do apoio da sociedade civil. Em Votuporanga, por exemplo, o projeto está presente há 16 anos e tem gerado muitos frutos na cidade. Para a gente é muito importante como iniciação a esse ensino musical, para depois os alunos, crianças e adolescentes, identificarem qual instrumento que eles podem se dedicar e até vir a integrar uma banda, uma orquestra sinfônica. Apesar do apoio do poder público ao projeto, o incentivo de empresários e organizações pode ampliar o trabalho, que vai além do ensino musical. O nosso maior objetivo é trazer esses jovens para a sua cidadania, para os seus valores, para que a cultura renasça a cada despertar. Sarah e Jennifer tocam violino. Para elas, participar do projeto vai muito além do que aprender a tocar um instrumento. O projeto Curia, assim, eu acho que ele, além de ensinar a tocar o instrumento, ele também ajuda para a vida. Eu sou uma pessoa melhor, assim. Eu gostei muito de estar lá, de participar. O som é muito bonito, o som na orquestra, assim, ele se destaca mais, eu acho que destaca mais, e eu acho muito bonito a violina. O som é muito bonito, o som na orquestra, assim, ele se destaca mais. Então, eu acho que o nosso novo simples é um instrumento. Obrigado.